Eram muitas histórias reunidas, como a do imigrante libanês que construiu um dos maiores grupos educacionais do Brasil. A gente se sente orgulhoso, principalmente por estar, inclusive, prestando serviço ao país. Foi dia de valorizar essas histórias, com a medalha do mérito legislativo concedida a 47 pessoas, civis e militares. A gente está direto atendendo a população, isso é maravilhoso. A homenagem foi criada pela Câmara dos Deputados há 35 anos e só é concedida a pessoas ou instituições que marcaram época em sua área de atuação. Entre representantes de governadores eleitos, médicos, empresários e benfeitores anônimos, estava também alguém acostumado apenas a ficar atrás das câmeras. O vice-presidente de jornalismo da TV Record. Douglas Tavolaro está à frente do jornalismo da Record TV há 17 anos. Para ele, a medalha representa o reconhecimento de um trabalho feito em equipe. Uma premiação importante que reconhece o jornalismo da Record, a força, uma força de produção hoje feita por centenas, milhares de profissionais de comunicação em todo o país, que só chegou onde chegou hoje graças ao público de casa que nos prestigia todo dia em todas as partes do país. Tavolaro também teve passagens marcantes por jornais e revistas de circulação nacional. Em 2004, foi para a Record, onde ocupou vários cargos até se tornar vice-presidente de jornalismo. Ele formou e liderou na emissora as equipes responsáveis pela criação de programas e telejornais que contribuíram para consolidar a Record TV como o segundo maior grupo de comunicação do Brasil. Nos últimos anos, com sua equipe, Tavolaro conquistou dezenas de prêmios de jornalismo no Brasil e no exterior. Ele também responde pelo canal de notícias Record News e pelo conteúdo editorial do portal R7, um dos mais acessados do país. A mesa diretora da Câmara dos Deputados destacou a importância da homenagem. A Record tem uma grande importância e um papel fundamental no jornalismo do nosso país, com seriedade e principalmente com muita ética. E poder entregar esse reconhecimento ao nosso vice-presidente, para a gente, é uma grande alegria. O deputado Rodrigo Maia compareceu à cerimônia como presidente da República em exercício, já que Michel Temer está em viagem ao exterior. Maia comentou a homenagem ao jornalista. É uma homenagem justa, importante, uma coisa fundamental na nossa democracia, que é a liberdade, que é a informação. Então, é uma homenagem que vai na linha correta, justa, e que a Câmara tem muita honra de fazê-lo na manhã de hoje. Outra pessoa homenageada foi a vereadora Marielle Franco, assassinada em março deste ano. A medalha foi recebida pela ex-companheira da parlamentar. A luta continua para que essa preservação de memória, que é um legado tão democrático, de uma sociedade mais justa e igualitária, permaneça.